As obras iniciaram nesta semana e a empresa responsável está realizando a forração de toda a área interna da concatedral, que foi reestruturada há seis anos. A última reforma no telhado havia sido feita em 2011, quando as telhas foram substituídas. Agora um laudo pericial apontou a necessidade da troca das telhas, da estrutura, forração e iluminação. É uma necessidade por conta dos cupins. Nosso telhado, nossa estrutura de cobertura é toda de madeira, o forro, as tesouras, uma construção antiga de praticamente 60 anos atrás. E naquelas últimas reformas foi feito tratamento, foi trocado as telhas e foi feito tratamento para tentar coibir ou matar esses cupins, mas não foi efetivo. As atuais tesouras, que são de madeira, serão substituídas por estruturas metálicas e o forro também será modernizado, inclusive para melhorar a acústica do local. A obra deve ficar concluída em até seis meses. A previsão de gasto para a reforma nos 1.500 metros quadrados da Concatedral é de 2 milhões e meio de reais. A Concatedral possui um valor em caixa, mas conta também com a ajuda da comunidade para realizar a obra. Para a doação, basta procurar a secretaria da paróquia que fica ao lado da Concatedral. Falando esses 2 milhões e meio, o metro quadrado do nosso forro vai custar praticamente 1.700 reais por metro quadrado. Nossa igreja tem 1.500 metros quadrados, é muito grande a nossa Concatedral. Então vai ficar nisso. Vamos abrir para, já está aberto, pessoas que quiserem fazer suas doações, pode chegar na secretaria paroquial ou falar conosco, o pessoal do Conselho Administrativo, Conselho Pastoral, que estaremos ali atendendo e fazendo essa coleta aí para nos ajudar nessa despesa que será muito grande. Até o término dos trabalhos, as celebrações estão sendo realizadas no pavilhão do Pedro Granzotto, que fica ao lado. O espaço recebeu melhorias e também uma decoração especial para as celebrações. Claro, tem os seus improvisos, não é a mesma coisa que a igreja no sentido de mística, de obras de arte que temos, mas foi um ambiente preparado com muito carinho para acolher a todos. Então nós continuaremos com as nossas programações, a nossa agenda, as celebrações todos os dias. Provavelmente passaremos lá o período de quaresma, período de semana santa, que são celebrações importantes para nós, mas vamos manter a nossa agenda, rezando com bastante fervor, com bastante carinho, tendo em vista, inclusive, como intenção nesta nossa reforma para que tudo aconteça da melhor forma possível e o mais rápido nós possamos retornar à nossa casa.